Atenção, torcida Tricolor, na rede, na rede, Tricolor, na rede, que o meu coração se alegra. Pablo tomando posição, goleiro no centro do gol, atenção, vai ser autorizado. Bum, bum, bate com bum, procura um dum, tá na rede! É gol, gol! Pablo cobrando o pênalti, Pablo abre o placar para o Tricolor mais querido do mundo. Pablo faz o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo na Arena da Baixada contra o seu ex-time. Ele que sofreu o pênalti, ele foi para a cobrança, meteu rasteirinha lá do esquerdo para o fundo da rede. Festa da torcida São Paulina, torcida Tricolor, abre um sorrisão desse tamanho. O São Paulo sai na frente, bonito Tricolor, é comigo o Brasil! Tenta sair da marcação, o zagueiro vem com ele, ele empurrou, boa bola, vai pintar o gol, saiu o goleiro, a bola vai no lado direito para o gol, tá na rede! Gol! Do Atlético-Paranense! Renato Kaiser foi na rede, a bola foi enfiada na entrada da grande área, a zaga São Paulino veio na marcação, a bola passou, Léo Pelé não conseguiu chegar na bola, o Edithon também veio na corrida, Renato Kaiser queimou, mandou para o gol, Descendo pela esquerda, o Renato Enfiou na entrada da grande área, boa bola, o cruzamento, a zaga furou, chegou o Pablo, tocou para o gol, tá na rede! É do Tricolor mais querido do mundo, Pablo, outra vez, Pablo vai no fundo da rede! Fulita jogada pelo lado esquerdo do Tricolor, o Edithon meteu a bola na área, ela passou rasteirinha, Pablo estava onde devia estar como um grande centroavante, só deu um tapinha na bola! Leце jogada do Tricolor na área e talão, ela funcionou lá e segura dela! Obrigado.